Música Nós vamos começar falando a respeito do mercado de soja, teve uma ligeira chuva, pelo que a gente leu no noticiário norte-americano, ligeira chuva em algumas áreas de produção nos Estados Unidos, o mercado já sinalizava uma queda, queda, realização de lucro na quinta, na sexta-feira principalmente e hoje o mercado vinha recuando. Mas para falar a respeito dos fundamentos do mercado e como que eles acabam por atingir o produtor brasileiro e a sua negociação, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Marcos Araújo, analista da Agri-Invest, que participa conosco aqui no Agricultura BR. Marcos, como que nós podemos resumir o momento que nós temos de mercado de soja com os Estados Unidos em desenvolvimento de lavoura, Brasil tendo ali um cenário de comercializar a safra velha e planejar, já com uma pontuação um pouco mais firme, a safra nova. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos. Pois é, Fábio, é um momento de cautela, eu diria. Nós temos aí dentro desse tabuleiro agora, nós vamos ter no mês de agosto, a divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o mercado espera que deva ocorrer uma redução da produtividade da soja nos Estados Unidos, consequentemente uma menor produção, o que no mês passado, no relatório de julho, na verdade, Fabiano, já houve uma redução da demanda americana. Portanto, se houver essa redução da produção, vai fazer com que os estoques de soja nos Estados Unidos fiquem mais apertados, o que daria, de certa forma, uma sustentação na cotação da soja na Bolsa de Chicago. Porém, vale lembrarmos que nós estamos praticamente na boca da safra norte-americana. A partir de setembro, inicia-se a safra americana e normalmente no final de setembro são as mínimas sazonais da soja na Bolsa de Chicago. Fabiano, aqui para o Brasil, a gente vem chamando a atenção, isso não é feito cambial. Muita gente aí, o Brasil está num baixo ritmo de venda para a safra 2024, por mais que Chicago tenha subido, nós temos na contramão o prêmio da soja mais negativo e também o dólar comendo uma boa fatia desse preço em reais, o que, para você ter uma noção, hoje, o prêmio da soja em sorriso, praticamente 4 dólares abaixo da cotação de Chicago. E o histórico disso, 1 dólar. Ou seja, a nossa soja hoje no Brasil está 6,60 dólares abaixo de uma média reflexo do baixo ritmo de venda, essa deficiência que nós temos na capacidade de armazenagem, um déficit de 80 milhões de toneladas no Brasil. Isso tudo combinado repercute nesses grandes descontos que nós vivemos na safra de soja no Brasil e também agora com toda essa pressão negativa sobre o milho safrinha. Fabiano. Marcos Araújo, e aí quando nós olhamos para esse cenário, nós precisamos também imaginar alguns movimentos. O câmbio, o real tem se valorizado frente ao dólar, esse é um cenário que você destacou muito bem e, ao mesmo tempo, nós temos uma expectativa de elevação de taxa de juros aqui no Brasil. A questão é que nos Estados Unidos, essa taxa aqui no Brasil, aliás, queda na taxa de juros e nos Estados Unidos deve se manter ou ter uma elevação na taxa de juros norte-americana, aqui me corrigindo. Como que isso pode representar para o câmbio? Porque a maior parte dos economistas ainda vão pontuando que o dólar deve continuar enfraquecendo aqui no Brasil, ou seja, o real ficando com um valor maior. Porque essa pontuação, ela é importante porque em algum momento nós vamos ter a chegada da safra norte-americana e não importa se essa safra vai ser de 116, 120, 100 ou mais, de um volume maior do que esse, que é impossível isso acontecer, isso não importa. Você tem uma safra nova chegando no mercado e, claro, que isso traz um peso diferente. Certamente, combinado com isso, né, Fabiano, você tem o próprio produtor americano muito pouco vendido. As exportações americanas, se você pegar os números do USDA, eles estão muito otimistas, principalmente com o milho, quando você vê o nível de competição. Então, hoje o milho brasileiro é cerca de 30 dólares mais barato que o milho americano custa em frete ásia. E quando a gente fala de soja até setembro, outubro agora, a soja brasileira dá de lavada na soja americana. Porém, de outubro em diante até janeiro, entra em cena a soja norte-americana, que ela está mais barata do que a soja brasileira. E a partir de fevereiro do ano que vem, aí o Brasil volta em cena, Fabiano, dando de lavada nos Estados Unidos com uma soja muito mais barata, custo de frete china do que comparada com a safra americana. Esse é um ponto de preocupação, porque a janela de exportação, os meses de exportação da soja norte-americana vai ser muito curta, de outubro a janeiro. Portanto, nós podemos ter aí na contramão dessa redução da produção americana, pode ser que o programa de exportação americano seja menor, e aí o programa brasileiro tem que ter mais corpo para o ano que vem. Será que nós vamos ter mais capacidade logística nos portos? Além disso, será que nós vamos ter capacidade de escoamento, Fabiano? Por mais que nós temos um bom volume de escoamento nos portos, como que essa soja vai sair das fazendas até chegar nos portos com as nossas ferrovias, rodovias tão críticas que nós não temos aí duplicação, não temos nada de melhora na infraestrutura brasileira da fazenda até chegar ao ponto. E Marcos, aí eu vou acrescentar uma questão, uma delas é que o produtor, ele tem entendido, o produtor que acompanha aqui o canal do Boi, ele tem entendido que precisa ser precavido, tudo que precisa realmente ser, neste momento, bem atento a como que ele vai fazer o investimento para a nova safra. Alguns dados preliminares já têm mostrado que será a menor ampliação diária no Brasil para a soja desde 2006, se eu não estiver aqui enganado, mas os números iniciais vão apontando para um cenário como esse. E é uma safra diferente porque nós vamos ter, sobre a ótica de El Ninho, que já está mexendo, por exemplo, com o clima na Argentina e no sul do Brasil, nós devemos ver uma Argentina principalmente voltando para o jogo, ou seja, produzindo soja como produzia antes, produzindo milho como fazia antes. Qual que é o principal temor e como se proteger de um cenário de uma grande oferta? Ainda que Estados Unidos tenha uma perda de produção, a estimativa vai cair, isso é um fato, mas aqui a América do Sul deve produzir cheia a safra, por enquanto, por conta desse El Ninho. Perfeito, Fabiano. Se você pegar uns 7 anos de El Ninho, a Argentina renovou a produtividade recorde em 4 desses eventos. Portanto, se nós pegarmos uma produção da Argentina de 20 milhões esse ano, para algo como 28 ano que vem, por mais que no Brasil parte do Médio Norte, para uma topida, sofra com o El Ninho, mas nós temos condições de ter uma excelente safra, talvez recorde, no Rio Grande do Sul, se aproximando de 23, 24 milhões de toneladas a produção gaúcha de soja na temporada que vem. Você também tem no Brasil a região sul-sudeste, com esses baixos preços do milho e o alto custo de produção, Fabiano. Você tem recentemente a alta da ureia e mais de 50% no acumulado em menos de um mês e meio. Portanto, essa conjuntura é favorável com o cenário de soja. Se a produção norte-americana de 122 caia para 113, são 9 milhões a menos. Só a Argentina, Fabiano, de 20 milhões para 48, ela aumenta 28 milhões a menos. É preocupante, não é descartada essa pressão negativa de soja para fevereiro do ano que vem em diante. Porque se o Brasil tiver condição de confirmar uma safra de 163, o Paraguai 11 milhões, a Uruguai, Bolívia 6 milhões, a Argentina de 48 a 50 milhões, nós vamos ter de curto prazo uma grande oferta de soja que pode ser sim bem crítico, um cenário bem crítico para o preço futuro da soja em 2024. Marcos, eu vou refazer a pergunta porque o produtor aqui está mandando mensagem, produtores estão mandando mensagem e querem saber sobre essa questão. O produtor não vai mudar de profissão, inclusive citaram essa situação aqui. Então, ele vai produzir soja. Tem como se proteger deste cenário? Tem um guarda-chuva, ainda que modesto, sobre uma situação como essa, que é muito provável que se confirme? Perfeito. Ele tem que comprar um seguro de baixa. Nós temos a formação do preço da soja na Bolsa de Chicago. Quando você garante um piso de preço, Fabiano, um seguro de baixa, é o que o produtor americano faz muito. Ele compra o que nós chamamos de put, opção de venda. Você garante um preço mínimo do bucho. Para o produtor brasileiro que queira se proteger também com o preço da soja em reais, ele tem que fazer dois reds. Comprar uma put em Chicago e também comprar uma put pro dólar. Ou faz um NDF, uma operação direta com os bancos de fixação desse dólar futuro. Para você ter uma ideia, o dólar futuro para março do ano que vem está cotado a R$4,85. Já o pessoal do Paraguai que tem todos os seus custos em dólares, você pode só comprar uma put em Chicago, ele está com um red muito bem feito ali. Se o produtor do Paraguai vende o prêmio da soja, fobe a Assunção, tira a despesa portuária dele, tira o frete de Assunção até a fazenda, ele com uma put em Chicago, ele já tem uma garantia do preço mínimo da soja em dólar por tonelada. Se Chicago for para 15, 16 dólares o bushel, ele vai perder esse seguro de baixa e vai fixar a soja com a trade. Como será lista, um bushel a 15, 16 dólares, conforme se tem. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto